Porque no começo, quando eu entrei para o Garoto de Ouro, os guris foram lá em casa. Quando eu vi, eu estava lá em casa, eu estava pensando. Ou eu voltava para os araganos, ou ia para os atuais, ou... O Garoto de Ouro não era muito a minha opção. Porque eu não gostava muito do estilo dos Garoto de Ouro. Aquela ideia do reto. É, muito retinho, muito simplesinho. Vou causar muito simples. Eu, pô, não sei, acho que não. Aí, quando eu vi, apareceu amanhã lá um ônibus, aquele ônibus grande que tinha já os garotos. E mais uma carreta. Estragou todos os fios ali do Cristo Redentor. Deixou a faculdade de São José do Sadeu sem luz. O colégio Dom Diogo de Souza sem luz. Caiu tudo que é fio, cara. Foi um apagão. Foi um apagão no Cristo. Veio o bombeiro para ver o que estava acontecendo. Veio o ACE. Cara, os caras queriam, a polícia queria multar os garotos. Até multaram mesmo. O cara, porque arrebentou com todos os fios, né, bicho? Deixou nós no bairro do Cristo Redentor sem luz. Cara, mas chegaram lá em casa para conversar comigo. Aí, chegaram em casa, como é que eu vou fazer, né? Fui lá, recebi os guritudo, ficamos conversando. E aí, tu me deu uma boa proposta. Eu falei, tu me dá a banda na mão? Ele falou, eu tenho tudo, eu tenho estrutura. Eu tenho, tá aí o ônibus, tem essa carreta, tem mais isso, mais aquilo. Eu, tudo bem. Mas o seguinte, musicalmente falando, tu vai me dar a banda para me gravar ela, do jeito que eu gosto, eu vou dar uma mudada ali. Eu vou montar um show para a banda no palco, nos bailes, para fazer um show. Ele já tinha um show. Mas eram duas músicas, três músicas. Não, vamos fazer a coisa, tem mais pé, cabeça, pé, né, tudo. Vamos fazer um show mais legal. E vamos produzir um disco bacana, turma. Vou tirar a banda da Continental, cada gravadora deles. Vamos fazer uma coisa legal, vou botar na RBS. Vai? Bato, vai botar, vou. Porque eu tinha, eu tinha um conhecimento grande com os caras, que eu fazia muita produção para a RBS, para a RGE, que é a gravadora mesmo, era a RGE, o selo RBS. Então, ele falou, tá legal, deixa em outras mãos. Quando ele falou, deixa em outras mãos, já me interessei. Ele pagou uma boa grana, percentual, então tá. Fui para os garotos aí, larguei os outros esquemas, né. E ali começamos uma nova história, sabe. Onde deu uma virada grande, não, não, não. Foi, aí foi toda a virada, né. Aí já, eles não tinham muita pretensão de gravar disso, porque eles mais tocavam o bairro do que gravavam. E ali, eles mais tocavam o bairro do que gravavam.